Lobby do tijolinho, lobby do tijolinho, lobby do tijolinho, yeah news! Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, oh yeah boy! Vocês sabem que dia é hoje? Sábado. Você sabe o que acontece no sábado? Ah, nós temos aquela, aquele lobby do tijolinho. Você sabe bem o que a gente tem que fazer hoje, né? A gente só faz o seguinte, pega o binóculo, senta ali na grama, na verdade é melhor a gente ficar deitado, porque assim, o que acontece ali, ninguém vê a gente deitado. Então você deita ali rapidinho na grama e observa simplesmente o lobby inteiro fazendo coisas que ninguém consegue testemunhar. É, se você não sabe do que eu tô falando, o lobby do tijolinho, a gente tá na nossa segunda conta, chama Patria e Noel, uma conta que eu quase não construo, quase não elimino ninguém, então a Epic identifica como se fosse uma conta bem de novato. O que a gente faz, a gente entra na partida, a gente se elimina e a gente assiste simplesmente todo o encanto e toda a maravilha que é o lobby do tijolinho. Se você nunca viu, eu tenho certeza de que você vai gostar. Se você gostar disso daqui, a gente tem uma playlist aqui embaixo. Olha, a gente já chegou na marca de quatro freaking vídeos. Quatro vídeos. Eu não consigo nem acreditar que a gente já tá nessa marca já. Obrigado, obrigado a todo mundo que tá acompanhando essa jornada dos lobbies de tijolinhos. Tá sendo incrível e provavelmente um dos quadros aqui, um dos vídeos mais esperados por vocês todas as semanas. Então obrigado. Thank you very much pelo apoio. E tomara que a gente chegue agora na marca dos cinco vídeos com esse vídeo daqui. Antes da gente começar, eu queria falar algumas coisas rapidinho com vocês. A respeito da semana passada, o que vocês estavam fazendo. Semana passada foi uma semana polêmica. Nós fizemos uma partida no Playstation. A gente observou como é que os tijolinhos do Playstation se comportam. E foi muito bom pra mim ler os comentários de vocês. Ninguém estava acreditando que a pessoa que ganhou realmente iria ganhar. Foi uma coisa louca atrás da outra. Tinha gente demais chorando de rir do cara que tava dentro do caminhão no final. O mais engraçado foi a gente ficar preso num dos caras que iria ganhar. Porque bugou o nosso jogo. E tinha muita gente falando nos comentários a respeito de como desbugar as opções do Playstation ali no jogo, no Fortnite. Quando dá aquele tipo de bugada que acontece com vocês. Galera, vocês só não viram, mas eu apertei todas as teclas possíveis e imagináveis. Eu entrei no menu do jogo, eu saí do jogo, voltei. Eu apertei tudo. Se você pensa numa tecla que exista nesse controle aqui, eu apertei todas elas. Meu jogo simplesmente bugou. Mas acabou sendo bom demais o bug. Mais uma coisa só antes da gente entrar. Esse final de semana é o final de FNCS. Vai ter o campeonato aqui da América Latina. O Fortnite é a Copa que acontece toda temporada com os melhores dos melhores jogando. Eu vou acompanhar com vocês amanhã às 6 horas da noite. E a gente vai estar online em live pra ver. Então se você quiser ver, você já sabe onde me encontrar. Na Twitch, twitch.tv barra patriota. O link tá aqui embaixo na descrição também. Eu devo começar a live por volta de 5 horas, 5 e pouquinho. Pra gente já ir já se preparando pra assistir a FNCS. Que a gente não assistiu direito a da temporada passada. Então a gente tem um encontro marcado amanhã. Bom, isso era basicamente tudo que eu queria falar com vocês. A gente tem uma coisa aqui agora. O que será que os tijolinhos vão fazer com esses itens novos? Sim, eu estou falando desses itens aqui. Os itens amados do momento. Ou então odiados do momento. Que é a Sniper Laser e o Scanner. Vai ser simplesmente maluquice. Eu quero ver se eles vão usar esses itens ou não. Porque normalmente os tijolinhos, eles não usam esses itens aqui. Eles preferem usar os que eles já estão acostumados. Às vezes, por eles serem novatos, eles não sabem o potencial desses dois itens juntos. Mas, hey! Sabe o que a gente vai fazer? O binóculo já tá aqui, moleque. O nosso cantinho na grama já tá aqui também. E olha só. Eu tô vendo dessa vez. Não é uma zebra. Eu tô vendo um javali, mano. E o javali não tá muito feliz. Que tem uma onça ali atrás dele. Sim, o javali tá correndo atrás da onça. Eu não tô zoando. Eu tô vendo daqui. Você tá vendo daí do seu binóculo também? É. A gente vai ver agora tudo isso together. Ladies and gentlemen, here we go. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer aqui em Torres Tortas. Ver se a gente vê alguém aqui logo de cara. Faz um drop rápido, né, mano? Vê o que que tá acontecendo. Sim, o nosso jogo tá no máximo, tá? No início aqui do jogo... Do vídeo. Eu não estava com o jogo no máximo. Mas agora já tá no máximo já. Praticamente todas as configurações. Menos o... Process... 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 Sei lá o que. Qual é o nome dele. Eu já nem lembro mais. É, agora a gente mandar que é ela. Oi. Beleza. Caiu bastante gente aqui, hein, cara? Vamos ver. Observar. Quem vai ser a primeira pessoa que a gente vai observar? Eu já ouvi treta ali já. Caramba, a gente foi parar num cara que tá longe pra caramba. Nossa senhora. Olha onde esse cara tá, mano. Muito longe. Eu queria ver se eu... Vi alguém ali dentro de Torres Tortas mesmo. Que é onde a treta pega... Aqui também. Aqui, 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 aqui. Ele tem uma... Beleza. Puxa a SMG. Puxou a SMG. Foi pra cima. O cara tá na técnica. Conseguiu. Fez bonito, hein, cara? Potencial aqui, hein? Temos potencial. Olha quanta gente tretando aqui. Tem muito barulho. O cara jogou uma... Uma daquelas artilharias ali em cima. Pega aquela SMG, mano. Você fica com duas SMGs. Tomou tiro das costas. Ele tem o escudo. Tem um cara à direita dele. Um banana roxando. Mano, eu esqueci de falar uma coisa no começo. É 100% de certeza... De uma coisa. Oh my God. Calma. Ai, 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 ai. A granada dele ficou. A granada dele ficou. Meu Deus. O banana tá levando tiro de outro. É incrível. Ai. Nossa. Meu Deus. Se cura. Para atrás dessa pedra e se cura, mano. Ele tá muito aberto. Se o cara tivesse seguido ele agora, ele iria tomar. Uma coisa é certa em todo o lobby do tijolinho. E vocês já estão comentando sobre isso também. Esse é um dos comentários. Uma coisa é certa. Os tijolinhos são loucos. E a segunda coisa é que a gente vai ver um banana. Banana congelado. É impressionante, cara. Ó, ele banana congelado tá na maldade. Ele tá ligado. Ele viu o cara correndo. Ele vai atirar. Deu 31. Deu 31 de novo. Deu 2 de 31. O cara pode pegar o carro. Ele atravessou. Ali é o muro. O cara não viu a direção que ele tomou a bala. Ele tá procurando banana. Ele não viu essa bananona. Ai, ele tá sem banana. Banana. Olha só, banana. Deixa eu te explicar o negócio. Você não tem bala. O cara caiu. O cara levou uma bala. Eu acho que o cara caiu. Bom, esse banana aqui, ele tá meio que lascado, tá? Meu Deus. Aquela eriza lá, mano. Ela tinha potencial. Uh! Uh! Não! Tem muita gente fazendo isso. Não é ruim, tá? Não me leve a mal. Não é nem um pouco ruim. É muito bom fazer isso também. Usar a SMG junto com uma pump. Junto com a... Com a sniper e o... E o laser, né, mano? É, o sniper e o laser, ó. E o scanner. Só que tem um problema. Você acerta uma bala. Olha o cara ali na frente dele. O cara ali na frente dele. Do lado do tanque. Ele viu. Esse cara é old school, velho. Esse cara é old school pra caramba essa conta aqui. Isso aqui é... Quarta temporada? Se eu não me engano. Ele escaneou. Ele não pegou. Ele pegou o target. O target não aparece pra gente. É isso mesmo? Que droga, mano. A gente não consegue ver o target do cara. Porque o cara tá ali atrás. Ó. O cara tá por ali. Eu acho que pegou. Então tem muita gente que tá fazendo isso. Eu tava fazendo live e tinha gente que tava criticando. Ah, não é muito bom. É bom, cara, também. Só que tem um problema. Você acerta uma bala no cara e você não consegue finalizar ele rápido com uma R, né? Com a SMG, pelo menos. Você precisa de uma R. Ali vara. Essa caixa vara. Se ele atirar nessa caixa, ela vara. Eu não sei se pegou. A gente não consegue ver, mano. Esse é o problema. O banana não sabe de onde ele tá levando, mano. Ai, eu teria cancelado essa daí. O scanner. Ele te viu. Você tá atrás da árvore. Literalmente atrás da árvore. Quando é assim e o cara do outro lado não tem o scanner, eu daria um tiro no meio da árvore aqui. No meio. Tipo, na altura do cara. Na altura da cabeça, mais ou menos. No meio da árvore. É agora... Aê, moleque! Esse pegou. Esse a gente viu pegar. Ele foi revelado. Ele também tem a sniper laser. É o duelo. Duelo de titãs. O esquema dessa sniper, pra quem não tá ligado, ela vara uma estrutura e dá dano atrás. Então ela dá dano na estrutura e atrás. Tá bom? E tem um detalhe. O segredo de usar ela é... Porque se você estiver mirando com o laser lá, no cara, ele enxerga, ó. Ele enxerga esse laser. Então você mira olhando de forma que o teu laser não... Tipo, uh, o cara tá tomando tiro da esquerda. Da esquerda, da esquerda. Ele usou o portal. Tem o cara na esquerda, em cima da montanha. Então o ideal é você... Olha só, agora ele não tem a R pra atirar. Ele vai atirar o quê? De SMG e dar 5 de dano no cara? Pra que isso, Jesus? Ele vai? Vamos ver. Uh, foi perto. A bala foi perto. Então o esquema é você mirar meio que pra baixo. Tava muito longe já. Mirar meio que pra baixo pro cara não enxergar o laser ou atrás de uma estrutura. Você, assim que você for atirar, você dá a cara ou bota a mira em cima do cara e atira. Porque aí o cara não consegue dar o predict que você tá mirando já. Se o cara ver o laser, ele começa a se movimentar pra fazer com que você erre a bala. Tá? Então se você é novato, não viu o vídeo de eu falando isso já, né? Ou não viu como eu tenho jogado essa semana com esse item, é dessa maneira. E eu prefiro o combo com AUG, tá? Eu uso uma pump automática com a AUG. E esse cara não percebeu que tinha um cara ali em cima da montanha até agora. Tá? Então é aquilo que a gente fala. Os tijolinhos, eles não prestam muita atenção no áudio, cara. O áudio é essencial pra você dentro do jogo, cara. Porque eu ouvi e eu ouvi o cara levando dano, inclusive. Eu troquei de jogador aqui e tem um jogador literalmente do lado dele. Um origem. Ele tá aqui nessa torre, ó. Mano, o que a gente tava vendo ali. E o origem tá ali pra lá. Então a gente vai ter um confronto. Olha o combo do origem. Esse combo é melhor pra quem não gosta tanto da AUG, né? Tipo, ela serve... A MK7 serve muito pra média, curta distância. Pra longe ela não dá tanto dano assim. Mas ela é boa também. Ele tem a pump boa. O combo tá bonito, cara. Um cara na direita dele. Eu acho que é o nosso amigo. Levou bala. Levou muita bala. Ele decidiu continuar... Caramba, mano. Ele vai mandar pro outro lado. Ó. Beleza. Sete balas na agulha. Tá decidindo seguir. O negócio é o seguinte. Ui, que bala! Exatamente isso que eu ia falar. O negócio é o seguinte. Ele tá muito exposto pra todo mundo. Ele deveria tá olhando em volta já. Porque é um local onde tem bastante gente. E é a Doutora Slone que tá me sentando a bala nele. Então ele tem esse caminhão do Sloop ali. Ai! Ele pode usar o caminhão. Se eu fosse ele, eu usaria. Mas ele não vai usar. Tá. Eu acredito que aquele cara seja o mano que a gente tava vendo antes. Então como ele atirou ali numa posição que a safe tá fechando aqui, ó. Tem muito... Ó, o cara chegou de carro aqui agora. Tá do lado dele. Vai usar o canhão. Será que ele vai levar muita bala? Ele decidiu usar direto. Ele sobe. Subiu. Tem um cara ali na esquerda. Onde ele tava? Ele tá meio que cercado. Ele tem que dar uma parada aí. O mano tava aí. O que a gente tava vendo. Com a porta aberta, mano. Podia ter alguém no sul. Então, mais uma vez. Safe fechou de lá pra cá. Hum, o cara viu ele. Tá em cima dele. Puxa a pump. Tá em cima de você. Na teoria, é em cima. Olha embaixo. Olha pra cima e embaixo. Olha pra cima e embaixo, mano. Você escaneou. Você olha pra cima e embaixo aqui nessa estrutura pra ver se ela... O cara não tá na tua frente. O cara saiu. Tem outra pessoa atirando ali. Talvez a Doutora Slone de novo. Eu voltando ao que eu ia falar. É a Doutora Slone, eu acho. É. Tem chegando o cara. Meu Deus do céu. Eu não consigo falar, mano. O negócio tá quente. O cara tá subindo. Ele tá vendo. Beleza. É o cara que tava lá. É Star. Era o cara que foi pra cima dele, mano. Essa pump, ela é demais. Boa. Eu ficaria com o Mini, velho. Eu ficaria com o Mini, hein, mano. Eu iria pra cá agora. Se eu fosse ele, eu viria pra cá. Aqui, pegaria esse canhão e me jogava de lá pra lá pra dentro. Pra ter uma... Uma da boa. Tá tomando bala de outro player. Dentro da casa, que eu vi ele. Origem. Jogou a... Pô, que chato a gente não conseguir enxergar os caras, hein, mano. Muito meado a gente não enxergar o cara quando ele tá revelando. Pra saber se ele tá fazendo alguma coisa. Ele tá tentando acertar. Acertou se é do lado, não acertou. Meio meado isso. O que eu ia falar antes é, um detalhe, a safe fechou de lá pra cá. A maioria das pessoas tá aqui porque foi espremida. De lá pra cá. Todo mundo andando nessa direção aqui. Então essa região aqui é a região que tem mais... A aglomeração maior de players na teoria. Só que muita gente já deve ter vindo pra cá já agora. Então você já sabe, a mesma coisa agora. Aqui é o local onde vai ter mais gente. Tá? Na teoria. Então se ele quiser sair daqui, ele pode pegar isso daqui e se isolar pra cá sem tentar atravessar pra lá. E vir mais pro centro. Ou esse lado daqui é o lado mais seguro. Ali, ó. Ali é um cara ali, ó. Tá aqui, ó. Olha ele lá. Andando. Ele vai? Ele não vai. Origem. Tentando decidir. Ele manda ou não manda? Ele tem bala. Ele tem potencial. E ele tem que vazar. Vamos só ver como é que vai ser essa vazada dele aqui. O que que ele vai decidir fazer? Ele viu. Não vale a pena ele atirar. Eu não atiraria. Porque ele tem que... Então ele vai tomar esse gás. O cara provavelmente vai usar o canhão, ó. O cara tá fazendo a mesma coisa que ele. Vazou. Ele observou o cara saindo. E agora ele vai continuar. 16 pessoas vivas. Caraca, eu troquei pra um player e o cara tá fazendo a quest aqui. O cara tá desesperado. Galera, façam as suas quests. A minha... Nessa quest que eu fiz aqui, que esse cara tá fazendo, o meu negócio tava aqui, ó. Então eu tive que descer pra cá e fazer ali. Eu não sei o dele, onde é que vai tá. Mas ele tá fazendo quest. Ele tem cura. Então esse cara vai ficar ali dentro. Façam suas quests. Peguem pelo menos o nível 100, tá? Pelo menos o nível 100. Tem o Cavaleiro Lu ali, mano. Tinha alguém com ele? Não, ele tá, ó. Olha a região onde ele tá. A gente já viu dois players. Ó, mais um cara ali, ó. É o cara que a gente tava vendo antes. 85. Ele tomou uma também. Tomou uma bonita. De quem foi, eu não sei. É a origem. Ele tá aberto pro cara... Mano, ele acabou de atirar no cara à esquerda dele, velho. O cara sabe que ele tá ali. Ele tomou um tiro. Ele ficou aberto pro cara. Não fica aberto. Pelo amor de Deus, lembra. Lembra. Tem que lembrar, velho. Da onde você pode levar bala. Você atirou num cara ali agora. Aquele cara sabe que você tá ali. Não fica exposto pra ele. Se fecha. Fica fechado na direção de onde o cara pode atirar em você. Isso acontece muito aqui no lobby dos tijolinhos, cara. Os caras ficam em umas posições muito abertas. Beleza. Ele pegou um cover. A gente já tá em 11 pessoas. Cara, esse lobby aqui tá acabando rápido, mano. O pessoal tá aí e, por incrível que pareça, não vi um bot. Um botzinho até agora. Nossa, olha a comp desse cara. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Ele é simplesmente maluco. Você precisa levar uma cura na mão. E senão ele fica nessa situação. Pode ser que ele tenha tretado bastante. Que ele não tem cura mais. Mas ele é malandro. Ele já achou uma fogueira. Tá carregando as snipers. Eu, se fosse, checaria todas as armas. Vocês veem isso nos meus vídeos. De vez em quando eu tô parado num canto. Eu troco de arma em arma rapidinho. Vou clicando no botão de recarregar ela. Aí, ó. Substitui por uma cura. O cara acabou de usar, ó. Ele viu aquilo ali. Vocês viram também. Eu acredito que vocês tenham visto. Ali, ó. Tinha um scanner ali. Se tem um scanner ali, alguém tá nessa proximidade aqui. Pra poder ter jogado esse scanner ali. Ou pode ter vindo daqui de cima e caído lá. Mas não vai tão longe assim. O scanner não vai tão longe. Então, você viu um scanner. Já lembra que tem alguém em volta ali. Ele usou aquilo ali. O scanner não aparece sozinho ou vem do além. É raro usar essa skin. E olha só o que ela tem aqui. Ela tá com a mochila do ômega, velho. Cavaleiro ômega que tá na loja ainda. Olha onde ela tá. Ela tá atrás dele. Tá atrás dele. Tá todo mundo se encontrando muito rápido. Ele tá ali dentro. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Será que ele tá ali dentro ainda? Não, ele passou. Ele desceu. Ele tá aqui embaixo dela. Aqui no sul. Tá, tem uns caras tretando ali na frente. É um banana sentando a bala no maluco. O cara deu uma bala no banana e levou. É a mina que a gente tava vendo agora há pouco. Tá sendo ruchada. Eu não vou nem tentar trocar a câmera aqui, porque se eu tentar trocar já era. Vai entrar de SMG. Puxou a pump. O cara tá em cima. Se curando. Hum, ela levantou. Tá fazendo barulho. Eu virei agachadaço. Bala. Muita bala. Nossa. Ô, a mina tem uma mina boa, hein, cara? Caramba. Dois pancadões ali. Ai, ai, ai. O cara revelou. Nossa. Quase, velho. O cara revelou ela. Olha, ele tá vendo. Cuidado. O cara tá ali em cima. Sentando a bala nela. O cara vai ter que sair. Porque a safe tá castigando. A safe castigou. E ele tomou. Ele acabou de tomar. Potencial aqui, hein. Top 5, galera. Top 5. Temos ela. Com potencial 377. Vamos ver. Quem que você acha que leva? 377 que vai ter que se movimentar agora pro sul. Tendo um cara na esquerda. A gente tem do lado dela. Do lado. Cavaleiro Lua. 371. Deixa eu ver. Ih, rapaz. Ih, rapaz. 264 que acabou de levar um cara usando itens polêmicos. Itens polêmicos. Agora ela já tá na curta distância e decidiu fazer uma compra um pouco diferente. Então, 264. E por último, deixa eu ver quem é aqui. Tá faltando um, não tá? Tá faltando esse 274. É 264. Calma aí. Pera aí. 274? Era aquele cara? 264? Isso? E rapaz, agora eu me perdi aqui. O peixotinho aqui é, mano, é tipo nas cegas. E ele tá usando envelopamento novo com a mochila nova, cara. Que é de graça, se você quiser pegar, by the way. Tá tendo treta. Vamos ver se a gente consegue achar. São eles dois tretando. 377. Tretando com a mina ali em cima. Meu Deus, ela vai tomar. Nossa, cara. Ela tomou da 264. Então a gente tem 264, 274 e o Cavaleiro Lua. Que tá ali! O Cavaleiro Lua chegou ali nela. Meu Deus do céu, volta. Ai, meu Deus. Foi pra cima dele. 108. Já era, mano. Essa mina joga bem, cara. Essa mina joga bem pra caramba, cara. Tô achando que a 264 vai levar. A 264 contra a 274 agora. Deixa eu ver o movimento aqui do 274. Ele tá safe já. Ele já tá safe e aguardando. Ficou muito bonito, cara, esse envelopamento. Muito bonito. Com a mochila, a mochila também. Galera, é bem fácil de pegar, cara. É só você entrar no... Tem que ser num PC. Entra num PC e vai tá na loja do Fortnite pra você pegar. Muita gente tá usando aquele GeForce Now também pra poder pegar. Que também funciona. Ou então entra no computador do pai, da mãe, do tio, da tia, do irmão. Olha só, ela tem o scanner. Ela tá... Vamos ver a jogada dela, cara. Ela já mandou um scanner ali. A gente sabe onde ele tá. O peixotinho tá ali na esquerda. Ela parece jogar bem, tá? O cara tá usando essa pump aí. É uma pump que você tem que ter uma certa confiança pra acertar a bala. Quantas vezes eu já não me dei mal jogando com essa pump aqui? Errei a bala. Fiquei vendido em seguida, porque... A vantagem que você tem é dar um tirambasso já grande. Dar um dano alto no cara. Um 105, 120, 140, 150. Puxar esse MG e fritar o cara. O peixotinho já viu ela lá em cima. Ele sabe onde ela tá. E agora é o seguinte. Ele depende da safe. Ele tá dependendo da safe. Ele tem uma AUG. Ele tá com uma comp boa, tá? Essa comp... A comp dele é mais estável do que a dela. Só que a dela tá mais forte, eu diria. E eu gostei desse combo que ele fez aqui, hein? Ficou muito bom esse combo. O combo que eu digo de skin, né? A skin dele ficou bonita. Combinou com o envelopamento. Combinou bem. Lá em cima. O negócio é que se ele atirar nela... Ela tá... Ele tá naquele mato aqui, ó. Ali na esquerda. Nossa. Galera, eu acho que a gente tem um vencedor. Se aquele peixoto ganhar, vai ser um milagre, ó. Porque ele vai ter que rotacionar. E ele tem que ir pra direção dela. Ih, parece que ela viu ele. 7, 27. Deu 4 de 27. Ela vai escanear e ela vai começar a castigar ele dali de cima. Ele tem que vir pra ela. Eu acho... Isso daqui... Nem se eu tivesse... Se eu tivesse lá embaixo, eu teria que acertar um tiro de sniper no cara. Ou dar muita bala nele. Pra usar o scanner, pra ver o cara, a posição que ele tá. E eu não podia errar uma bala. E quando o cara te acerta, atira a mira, treme. Então é muito difícil dele sair dessa. Muito difícil. Quebrou o escudo. Nossa, cara. Que situação, velho. Deixa eu voltar pra ele. Ele vai ter que correr. Ele tem mais um aqui agora. Ele vai tentar dar uns tiros. Acertou duas balas bonitas. Errou, ó. Tá vendo? Ele tá errando. Ele não pode errar. Ele tem que tentar agora... Ele tem que fazer ela perder o ângulo pra ele. Ele tem que correr. Dilizar. Ele tinha que ter capitalizado ali nas balas que ele mandou. Não tem muito o que ele fazer. Ele ficou numa situação muito difícil por conta da safe. Sinto muito. Tá, peixotinho. Ui, caramba. Essa aqui é antiga, hein, cara. Essa é antiga. Só que ela volta pra loja, né? Essa daqui. E ela tá usando a skin que o peixoto tava usando o envelopamento e a mochila. É essa skin aqui. Então a gente viu o combo completo aqui mais uma vez. Ladies and gentlemen. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Olha, eu fiquei surpreso com o desempenho dos tijolinhos. Eles jogaram muito bem com os itens, tá? Souberam jogar... É o que eu falei pra vocês. Agora já tá no final da temporada, né? A gente... Semana que vem a gente tem o início da nova temporada. Evento e tudo mais. Então as pessoas que jogam super bem o Fortnite da construção já se adaptaram. Mas os tijolinhos não tiveram tanta dificuldade pra se adaptar nesse tipo de gameplay sem construção. Eu diria que no começo eles tinham se adaptado melhor pro nível de gameplay deles do que as pessoas que construíam muito ou constroem muito. Eles superaram as minhas expectativas aqui agora. Eles jogaram bem com os itens. Eles usaram eles muito bem. Só mantendo aquele negócio lá que eu falo pra vocês, deles darem um tiro no cara. Ah, eu atirei no cara aqui num campo aberto. Ah, um cara tá aqui do meu lado. Esquece o cara e fica aberto pro cara ali na esquerda e vem atirar nesse. Aí o cara de lá atira nele, ele atirou num cara novo, ele toma de duas direções. Então se você tá atirando um cara ali e você quer mudar pra um outro foco, você tem que ter certeza de que você vai sair do ângulo daquele cara que tava no teu lado. Então esse é um erro que eles cometem muito, muito, muito. Mas no geral, foi muito bom. Gostei de ver o tipo de composição que eles fizeram ali. Eles fizeram umas compras diferentes. Cada um usando um usando o SMG. Outro não usando a Sniper. Usando só o Laser. O Laser não o Scanner. Que o Scanner é o item mais forte, tá? Na minha opinião, o Scanner é bem mais forte do que a Sniper. É muito mais forte porque ele revela a posição do cara. Esse cara tinha um domínio total ali de cima. Pro cara lá de baixo conseguir ruxar nele, ele ia ter que acertar uma sequência de HS muito boa. Pro chutinho ia ter que acertar uma sequência de HS em cima ali, ó. E dar um dano absurdo nele. Então era isso. Ele deveria acertar a bala pra sair correndo enquanto o cara se cura. Pegar aquela pedra ali de baixo e acertar mais bala porque ele ia ter que subir. E usando o Scanner. Então é uma jogatina bem diferenciada. Esse tipo de jogatina vai sumir agora, né? Já na terça-feira. Então tá sendo bom essa mudança aqui de meta dentro do jogo. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreve no canal, se não é inscrito, não vai perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Amanhã a gente tem episódio novo 10 horas da manhã. Todos os dias 10 horas da manhã. Mas o lobby do Tijolinho é todos os sábados às 10 horas da manhã. Então sábado que vem a gente tem mais um lobby. Valeu. Falou.